Se você está no YouTube, não se esqueça, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. A primeira edição da feirinha foi um sucesso e a segunda não foi diferente, dessa vez estendida. Serão três dias de muita cultura, exposição de arte, talento, muita comida boa e toda a população de Santa Inês está convidada a fazer parte desse projeto tão especial para a Prefeitura de Santa Inês em parceria com a Secretaria de Agricultura. Então, a gente está na nossa segunda edição, né? Diferente da primeira, nós viemos agora com três dias, né? Que era um desejo da nossa população, dos nossos agricultores também. Acharam que o dia era pouco e aí a gente colocou, dessa vez, três dias, né? E a nossa expectativa é a melhor possível, né? A gente fomentar o que a gente tem de melhor, nossa agricultura, nosso artesanato, as nossas atrações culturais, principalmente nesse período tão importante em que eles passaram tanto tempo sem conseguir reproduzir atividade alguma, né? A população de Santa Inês aprovou a primeira edição da feirinha e a Prefeitura de Santa Inês não pensou duas vezes. Nós conversamos com a Thalina Carvalho, que é a secretária de administração, que nos falou sobre a imensa satisfação em fazer parte desse projeto. Com certeza. Por causa do sucesso da primeira edição, agora no segundo mês a gente vai fazer três dias de feirinha, começando hoje até sexta-feira. A partir das cinco horas da tarde a gente está aqui com o melhor da cultura, artesanato, produção dos nossos produtores agrícolas e muita novidade. Vale a pena vir, comprar tudo com preço maravilhoso e a qualidade melhor ainda. Ah, muito bom, porque é uma fonte de renda a mais, ainda mais nessa crise da nada que está, né? E o prefeito proporcionou esse projeto para o agricultor familiar. Eu achei muito ótimo, está sendo muito bom. É a primeira vez que eu estou vindo aqui, né? Para mim, já comecei a fazer umas comprinhas aqui com chá, maquiar, machiço. Agora vou comprar uma tapioquinha, fazer um beijozinho. Está ótimo. Está gostando. Estou gostando. Está aprovado. Está aprovado.